O 15% do Bruto Nacional Bruto da Dinamarca, aqui à direita, e outro mecena que regalou a Casa da Ópera, que vocês viram do outro lado do canal, tem 150 barcos. O almirante desse barco pode levar 6.600 containers de 7 metros de comprimento. E então, o homem que tem 93 anos hoje em dia, ainda aqui, quis meter, se indicar o que fazia o arquiteto naquele prédio da ópera. E, em frente, temos o iate real. Aí está. Esse é onde viaja a família real. E quando a Margarita chega, eles recebem aqui, parece que está chegando alguém importante. Vamos ver, nunca teve essa sorte, tem 20 anos, de ver alguém importante. Não escreve sempre em coma. Eles recebem aqui. Aqui, aqui, aqui. Como falei? Aí está a bandeira da flota real. Vamos ver se... Parece que eles vão procurar alguém agora. Margarita... Não, não, Margarita tem o príncipe, ainda não divorciou. Não sei como eu digo intimamente, assim, a relação. Não, espera aí, o príncipe é menor, não o futuro rei. Mas o segundo divorciou. Divorciou, sim, tem duas crianças. Então, aqui temos a fontana de Cifion. Cifion era uma bruxa. Ela pediu ao rei da Suécia de regalar um pedaço de terra. Escreve, estou para um caminho de habitando no bilbo. Escreve? Ah, um escudo, já. E era um pedaço grande da Suécia, que, incrívelmente, na geografia, corresponde ao lago Benarn. E essa igreja é uma igreja anglicana. Foi o rei que regalou quando a filha, Alexandra, casou com o príncipe de Gales, Eduardo VII. Aqui, que depois vamos ver num quadro. É uma igreja de rito anglico, inglês. É uma igreja de rito anglico, inglês. É uma igreja de rito anglico, inglês. Obrigado.